Aumento no Auxílio Brasil e pagamentos dobrados para mães-chefe de família. O que nós temos de real está provado quando começam os pagamentos. O que de fato está acontecendo, Roberto, com as últimas notícias que estão bombando na internet em relação a essa matéria, a esse aumento do Bolsa Família e esse pagamento dobrado para as mães sólidas. Gente, eu preciso esclarecer isso para vocês, meninas e meninos. Nosso público aqui, quase 80% de mães, mães que recebem o Auxílio Brasil, mães que recebem o Varigás, mães que são mães sólidas, mães de família ou famílias monoparentais. E eu preciso, eu tenho um compromisso aqui com você que me segue. Nós somos quase um milhão de inscritos. Vamos buscar esse um milhão de inscritos, né? Então, já te faço um convite. Você que é novo, você que é nova por aqui, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no meu canal. Aqui embaixo, olha, tem um botão vermelho. Clique nele, ativa o sininho e venha fazer parte. Nós temos a nossa campanha rumo a um milhão de inscritos. E eu preciso muito que você fique aqui comigo, porque aqui você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, principalmente em relação a este momento delicado e importante para todos que recebem o benefício do governo. Então, eu vou pedir um favor para você. Todas as pessoas que recebem o Auxílio Brasil, quase 18, mais de 18 milhões de pessoas, precisam assistir esse vídeo. E eu conto com você. Você vai mandar para o pai, para a sua mãe, para o amigo, para um parente, para uma vizinha. Você vai mandar para o máximo de pessoas que você puder, através dessa setinha aqui, ó. Compartilhar aqui embaixo. Aí vai aparecer para você compartilhar no Facebook, no WhatsApp, compartilhe no grupo. Me ajude, meninas. Nós vamos levar esse conteúdo para mais pessoas, porque precisamos esclarecer para toda a população o que de fato está acontecendo. Tá bom? Olha, um ótimo dia para você. Paz, vida, saúde e prosperidade. E vamos para a nossa notícia, nosso boletim informativo de hoje. Olha só. Eu vou até deixar registrada aqui a data, tá? Hoje é dia 15. 15 de março. Vou deixar registrado aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo depois, pode ser que mudou alguma coisa. Mas hoje é 15 de março. Ontem, nós fomos surpreendidos com várias notícias na internet, principalmente essa aqui da CNN, um canal respeitado, um veículo de comunicação respeitado, uma brilhante matéria que saiu ontem, dia 14. E eu fiz até uma live no final da noite ontem, uma live rápida, e eu prometi para vocês que eu ia trazer a fonte, está aqui, olha, saiu na CNN. Que o governo, atenção, o governo estuda. Ou seja, o governo está preparando, verificando a viabilidade por conta dos aumentos dos preços. Aumentou muito os preços. Coloca aqui para mim também como que está aí o valor do tijão de gás na sua cidade, o valor da cesta básica, dos alimentos. Deixa aqui nos comentários para mim. Por favor, me ajude também com os comentários, porque nós vamos dar um recado para o governo como está a situação em cada cidade. Então, coloque aqui nos comentários, por favor. E aí, com o aumento dos preços de combustível, gás, aumento dos preços da cesta básica, de produtos de higiene, produtos de limpeza, tudo aumentou. Concorda comigo? Se você concorda, deixa aqui nos comentários. Tudo aumentou de forma absurda. A inflação aumentando cada vez mais. E aí, o governo estuda, por conta disso, a possibilidade do aumento do Auxílio Brasil entre R$ 50 e R$ 100. Roberto, isso já está aprovado? Não. Por que não está aprovado? Primeiro, o governo precisa ter uma lei, uma regra que autorize ele a aumentar esse valor. E ano de eleição, o governo não pode aumentar benefícios sociais. E aí, surgiu a estratégia do governo em que, atenção, em que o governo pretende, pretende decretar estado de calamidade, estado de emergência, estado de calamidade, por conta da guerra que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia. E aí, por conta disso, o preço do petróleo aumentou, o gás e o combustível já têm aumentado sem essa crise que está acontecendo lá no Oriente. Agora, por conta disso, o governo vai justificar o aumento do Auxílio Brasil de R$ 50 a R$ 100. Ou seja, o Auxílio Brasil passaria de R$ 400 para R$ 450 ou de R$ 400 para R$ 500 nos próximos três meses. O que você acha disso? Eu já vinha falando, desde o ano passado, que o governo tinha que aumentar o Auxílio Brasil desde janeiro, por conta da inflação, por conta do aumento dos preços, gente. E aí, nós temos que continuar lutando. Posso contar com você? Me ajuda aí. Manda esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe. Dê o seu like. Por que eu estou pedindo isso? Porque quando a gente faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é importante e ele manda para mais pessoas. Por isso, eu preciso da sua ajuda. É um momento importante que precisamos lutar por este aumento, sim. Quero contar com vocês, meninas. E aí, gente, o que está acontecendo? Agora, o Paulo Guedes disse o seguinte, que se acontecer, de fato, continuar essa situação lá no Oriente e os preços aumentarem desecreadamente, o governo precisa fazer alguma coisa urgente. Porque a inflação vai explodir. A economia do Brasil vai explodir. Então, esse subsídio, o governo vai ter que dar para a população. Já estávamos sendo afetados. E agora, ainda mais. Então, essa é uma matéria importante. Parabéns à CNN por trazer essas informações para nós. Estou repassando para vocês aqui. E na esperança que o governo realmente faça o que tenha que fazer. Agora, uma outra situação também, pessoal, é em relação ao que estão falando do pagamento dobrado para as mães de solos, as mães-chefes de família. Chegou a hora, passou da hora do governo trazer uma posição para as mães-chefes de família. E aí, gente, a regra que está para ser aprovada. O pessoal fala, ah, Roberto, mas você vai falar que não está aprovado ainda. É muito movimento. Claro, mas é um dos movimentos. São desses indícios. São dessas matérias. São da posição de um governador. Uma posição de um deputado, de um senador, do próprio presidente da república. E que as coisas começam a acontecer. Não acontece do nada assim. Agora tem pagamento em dobro para a mães-solos. Não. Começa com um projeto de lei. Começa com alguém que está sendo incomodado lá no Congresso Nacional. E começa, então, a se posicionar em favor das mães-solos. Começa com um canal. Começa com uma associação, uma instituição. Alguém deu início a essa discussão. E a gente precisa avaliar. A discussão é válida? Então, vamos em frente. Para ter o resultado disso. Sim ou não. É possível ou não. Então, o Senado iniciou uma discussão e foi aprovado já no Senado. Onde as mães-solos teriam prioridade nos projetos sociais. E recebendo duas cotas. As mães-chefes de família e as mães-solos. O que acontece? Agora, isso foi aprovado no Senado. Depois eu vou trazer outro vídeo explicando sobre isso. Isso foi aprovado no Senado. Em São Mães-solos. O que precisa agora? Ser aprovado na Câmara e levar para o Presidente da República. Isso me parece algo mais real do que aqueles R$ 1.200 por mês. Auxílio permanente. Então, isso pode ser mais possível. Porque já foi aprovado no Senado, gente. Agora, precisa concluir esse trâmite. Vamos aguardar os próximos dias ou até as próximas semanas. Para verificar qual vai ser o posicionamento do governo em relação ao aumento do Auxílio Brasil. Essa cota dupla para a Mãe-Solo. E tem mais. O aumento do Vale Gás, que vem em abril. O governo já sinalizou por volta de R$ 60,00. Eu acho pouco. Inclusive, deixa aqui. Se o seu gás está entre R$ 100,00 e R$ 120,00. Ou se está entre R$ 120,00 e R$ 140,00. Ou acima de R$ 140,00. Vamos abrir essa enquete aqui. Peço a sua ajuda. Deixa aqui nos comentários o valor do gás na sua cidade. Paz, vida, saúde, prosperidade, meninas. Beijo. Amo vocês.